Boas Novas, CEADAM, Faculdade Boas Novas, Instituto de Educação Boas Novas, DEMBADAM e Igreja Evangélica, Assembleia de Deus no Amazonas. Olá, estamos com você mais um dia com a Palavra de Deus. Este é o programa Abrindo a Bíblia, um programa da Palavra de Deus, onde nós abrimos as Escrituras e Deus ministra vida, poder, cura, libertação, transformação, edificação para a nossa vida. É muito bom estarmos aqui hoje diante da Palavra de Deus e diante do Deus da Palavra também. Muito bom ter você comigo nesses próximos momentos, para que juntos, eu e você, nós venhamos ser edificados pelo poder da Palavra. Hoje, o nosso tema se encontra em Isaías, no capítulo 55. Nós vamos falar do versículo 6 até o último versículo, mas o versículo 6 é o nosso tema, que diz assim, Buscai ao Senhor, enquanto se pode achar. Interessante esse versículo, porque tem um prazo. Enquanto você pode achá-lo, enquanto o Espírito Santo está entre nós, convencendo o homem do pecado, chamando, atraindo o homem para ele, com amor, com perdão, é tempo. Então, terá um momento onde você não poderá mais. E Deus conhece o teu amanhã, mas você não sabe se você estará aqui amanhã. Então, é hoje o dia para você buscar Deus. É hoje o dia para você se consertar com Ele. Amém? Essa Palavra é poderosa, ela está em Isaías, no capítulo 55. Eu já convido você a abrir tua Bíblia comigo, para que você hoje seja edificado, transformado, trabalhado pelo poder desta Palavra. Amém? Esse programa é um oferecimento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no Amazonas. Uma igreja atuante, forte, abençoada e abençoadora também. Este programa também é um oferecimento da Faculdade Boas Novas, uma escola de nível superior de excelência, que está aqui em Manaus. E você vai poder conferir aí na tua tela o site da faculdade, e para você ter maiores contatos, telefone. Este programa também é um oferecimento da IEPN, que é o Instituto de Educação Boas Novas, onde você poderá colocar o teu filho sem preocupação, porque ele vai ser ensinado, não somente naquilo que ele aprende numa escola, normalmente, mas os valores cristãos, valores da Palavra, serão também trabalhados no caráter do teu filho, tá bom? Anote bem aí esse endereço, IEPN, Instituto de Educação Boas Novas. Nós estamos aqui hoje, ao vivo com você, e hoje, Deus tem uma palavra ao teu coração. Nós iremos, no final deste programa, orar com você, para que Deus venha intervir na tua circunstância. Sabe, neste programa, neste ministério, nós cremos plenamente que Deus, não somente ouve quando você clama, quando você chora, quando você ora, mas Deus também responde. E nós cremos no poder da oração, por isso nós reservamos, no final do programa, um momento aonde nós vamos interceder pela tua vida. Você vai ser alvo das orações, e claro, para que a gente possa interceder, nós temos que saber aquilo que você está passando. E para isso, convido você agora, pegar o telefone que está na tua tela, ligue para nós, não precisa esperar para o final do programa. Você já pode ligar agora, e falar o que você precisa, e nós vamos nos unir em oração pela tua causa. Amém? Nós vamos agora para um breve intervalo comercial, e nós vamos voltar daqui a pouco com você, com esta palavra poderosa, que é a palavra de Deus hoje, em Isaías, no capítulo 55. A minha Bíblia está bem aqui, já está aberta, e nós vamos ver aquilo que Deus vai falar ao nosso coração. Você já está aberta, está com o coração voltado a Deus, disponível, aberto, então já vai aí, abrindo teu coração, para ver o que Deus hoje vai ministrar. Eu estou aqui, já na expectativa daquilo que o Espírito Santo vai falar comigo, tá bom? Eu preciso hoje desta palavra, e com certeza, todos nós precisamos. Eu vou rapidinho para o intervalo, e daqui a pouco mais, eu volto com você. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus para mim.